Turista, chegando, movimento no trânsito, a gente sabe que pra quem mora aqui o trânsito complica, né? Jesus! Mas pra quem tá chegando é uma alegria, né? Vim passar o feriadão aí na ilha. E aí a gente vai conversar com a Marja, que ela tá lá posicionada estrategicamente pra nos contar como é que tá o movimento na entrada da ilha. Dá uma olhada, dona Mari Cotinho. Misericórdia divina, pessoal, vão chegando, vão entrando, mas pelo amor de Deus, vocês tomam conta de tudo? Não me destrói tudo aí, tá bom, queridos? Puxa! Fala, Amadé! Vai contar a gente. Tem bastante movimento, sim. A gente tá aqui estrategicamente na ponte de entrada aqui, na Pedro Ivo Campos, entrada aqui de Florianópolis, muito carro, muito movimento e é um momento de prudência, né? É aquele assunto que a gente todo ano fala a mesma coisa, mas tem que falar. Por quê? Porque mais pessoas estão nas estradas, é uma época de festas, então tem muita gente que bebe. Então, toda a prudência nesse momento, né? Daqui a pouquinho, eu vou estar com a Polícia Rodoviária Federal pra falar da operação, da operação rodovida. Essa operação vai até março do ano que vem, que é agora justamente com foco nas festas de fim de ano, Natal, Réveillon. E a movimentação a gente já nota aqui, né? O ponto de entrada da cidade, na cabeceira das pontas, muito carro entrando, muito carro de fora, de outros locais aqui de Santa Catarina. Então, é um momento de prudência e já estamos no clima, né? Quem mora aqui na capital, em Florianópolis, já começou a sentir essa movimentação na cidade, muda nos supermercados, nos bairros, nas praias também. Então, turistas chegando, a temporada de verão promete muito, principalmente pra quem vive de turismo aqui na cidade. A movimentação a gente está acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, do trânsito, da operação, das rodovias, e quem vai pegar a estrada. Então, ó, fica aqui com a gente. É com vocês aí no estúdio.